Paz e bem! Salve Maria Imaculada! Vamos, neste vídeo de hoje, conhecer o santo do dia 4 de outubro. Quero, desde já, te fazer um convite. Você já é um inscrito aqui do canal Parábolas de Fé? Já? Oh, que maravilha! Que Deus abençoe! Obrigado, viu, por você fazer parte desta família que quer evangelizar. E você que ainda não é um inscrito, te convido a se inscrever. É gratuito, rápido, fácil e você vai ajudar e muito na evangelização. Clique em inscreva-se e depois no sininho, em todas, para você receber todas as notificações, né? Cada vídeo publicado você vai receber uma notificação aí no seu celular, se inscrevendo e ativando o sininho. Então, neste dia, 4 de outubro, nós lembramos de São Francisco de Assis. Francisco que nasceu em Assis, na Umbra, na Itália, no ano 1182. Jovem, vaidoso, rico, que se tornou o mais italiano dos santos e o mais santo dos italianos. Com 24 anos, ele renunciou a toda riqueza para desposar a senhora pobreza. Aconteceu que Francisco foi para a guerra como cavaleiro, mas, doente, ele ouviu e obedeceu a voz do patrão que lhe dizia, Francisco, a quem é melhor servir, ao amo ou ao criado? Ele respondeu que ao amo. Por que, então, transformas o amo em criado? Replicou a voz. No início de sua conversão, foi como peregrino a Roma, vivendo como eremita, e na solidão, quando recebeu a ordem do Santo Cristo na igrejinha de São Damião, vai restaurar minha igreja que está em ruínas. Partindo em missão de paz e bem, ele seguiu com perfeita alegria a Cristo pobre, casto e obediente. No campo de Assis, havia uma ermida de Nossa Senhora chamada Porciúncula. Esse foi o lugar predileto de Francisco e dos seus companheiros, pois na primavera do ano de 1200, já não estava só. Tinham-se unido a ele alguns valentes que pediam também esmola, trabalhavam no campo, pregavam, visitavam e consolavam os doentes, e a partir daí, Francisco se dedicou às viagens missionárias. Roma, Chipre, Egito, Síria, peregrinando até aos lugares santos. Quando voltou à Itália, em 1220, encontrou a fraternidade dividida. Parte dos frades não compreendia a simplicidade do Evangelho. Em 1223, foi a Roma e obteve a aprovação mais solene da regra, como ato culminante da sua vida. Na última etapa de sua vida, ele recebeu no Monte Alverne os estigmas de Cristo, em 1224. Já enfraquecido por tanta penitência e cego por chorar pelo amor que não é amado, São Francisco de Assis, na igreja de São Damião, se encontra rodeado pelos filhos espirituais e, assim, recita ao mundo o cântico das criaturas. O seráfico pai, São Francisco de Assis, se retira, então, para a porciúncula, onde morre deitado nas humildes cinzas, a 3 de outubro de 1226. Passados dois anos incompletos, a 16 de julho de 1228, o pobrezinho de Assis era canonizado por Gregório IX. São Francisco de Assis, rogai por nós! E se você gostou deste vídeo, se possível, deixe um joinha, um like aqui no YouTube, o seu comentário, as suas orações e se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé. E se você gostou deste vídeo, se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.